Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Eu gostaria de começar hoje fazendo um agradecimento especial pedido por uma munícipe, a Tainara, que agradece em especial a doutora Thelma Gobi, ao presidente Sandro Bussola e a minha pessoa, em especial, e aos demais vereadores, por terem sido prestativo e dando apoio ao caso da gravidez que foi falada semana passada, a gestante. Ela pediu para me agradecer e enviou as fotos, que eu quero que o Rafa mostre bem rapidinho. Deu tudo bem, graças a Deus, com o bebezinho. Está aí os neném. Agradeceu muito você, viu, doutora Thelma? Pela senhora ter se disposto a ir até lá, junto comigo e com o Sânio. Está ótimo, Rafa. Vamos lá. Uma parte, por favor, senhora. Com certeza, senhor Marcos. Parabenizar pelo trabalho de vossa excelência e também de todos os vereadores dessa casa. Eu sei que é um momento de alegria a comemoração dessa foto que o senhor vem colocando aí, acabou de colocar, mas é só para registrar que, infelizmente, aquela criança que aguardava uma vaga para fazer uma cirurgia de coração, estava marcada para Marília, e aí simplesmente foi desmarcado, a criança passou um bom tempo aguardando aqui na maternidade de Santa Isabel. Houve todo o empenho, inclusive, do secretário de Saúde, conseguiu uma vaga para essa criança em Ribeirão Preto. Só que, infelizmente, essa criança foi a óbito. Só para deixar registrado. Muito obrigado. Por nada. Eu queria falar aqui agora, começar a minha fala, não como vereador, mas sim como munícipe de Bauru. Que, aos 16 anos de idade, tirei o meu título de eleitor e passei a fazer parte e a ter um conhecimento sobre a política. Nesses 24 anos que se passa, eu nunca vi a minha cidade, Bauru, que eu tanto amo, num estado deplorável, numa situação que parece que teve uma guerra dentro dessa cidade. E eu não posso me calar hoje no cargo que eu estou. Eu não posso ser conivente pelas coisas que eu estou vendo. Agora, falando como vereador, fui criticado segunda-feira pelas falas minhas aqui na Câmara, por alguns colegas. Mas, mais uma vez, eu digo que eu não posso ser conivente com o que eu estou vendo. Eu não posso ser conivente quando sobe um amigo e defende a prefeitura e defende o secretário. Isso não é política justa. Eu tenho isso aqui como uma empresa, onde sempre trabalhei, tive sucesso em todas as empresas que eu trabalhei. E tenho isso aqui hoje como a minha empresa de trabalho, onde eu cumpro um horário das 8 às 18, todos os dias. E eu ando, não chateado, mas eu acredito que a gente, todos, temos que parar um pouco de querer ficar falando bem desse secretário de obras. Porque ele está parado. A cidade está destruída. A cidade não desenvolve nada. E não é coisa grande. É um buraco, é uma limpeza. É pouco. E não é possível nós aqui ficar defendendo, por mais que defendemos partidos e posições políticas, ficar usando essa tribuna para ficar defendendo algo que não está bacana. A minha campanha política foi o ano passado. Eu estou aqui agora para exercer o meu trabalho, que é fiscalizar e cobrar. Então, eu não vou me calar do que quando eu tiver de falar. Por mais críticas que venham, eu tenho de falar e eu vou continuar falando. Porque o meu trabalho hoje é esse. É trabalhar por Bauru e pelo povo de Bauru. Uma outra coisa que eu queria perguntar ao seu prefeito de Bauru, que me causa uma estranheza. Até na campanha, muitas pessoas falavam que o prefeito não era de Bauru. Hoje me causa uma dúvida, viu, Yasmin? Se esse prefeito realmente é bauruense. Não, não é de novo ou de novo. Porque eu tenho acompanhado pelos diários oficiais e anda tendo nomeamentos de pessoas sendo nomeadas na cidade para exercer cargos aqui dentro, que não é bauruense. A pessoa sequer mora na nossa cidade. E será que é preciso importar funcionário para trabalhar na prefeitura? Será que é preciso? Será que as pessoas importadas são mais inteligentes do que nós temos aqui? Temos um... Na história da nossa cidade, temos um juiz, o doutor Segala, com sua inteligência. É bauruense. Temos um policial militar que começou aqui como um tenente, virou coronel e chefe do Estado-Maior da Polícia de São Paulo, que é bauruense. E por que contratar mão de obra de fora? Me honra com a parte, doutor. Olha, vereador Ricardo, eu gostaria de fazer uma parte pelo seguinte. Eu tenho a curiosidade, sempre quando é nomeada alguma pessoa para um cargo de confiança, comissionado, como foi agora, eu vi agora no último final de semana no Diário Oficial do Município, foi nomeado um funcionário, o nome dele é Fernando Brandão Machado Rosa, para o cargo de diretor do Departamento de Apoio Operacional. E eu tive o cuidado de pesquisar de onde é esse cidadão. Eu queria saber se ele realmente é de Bauru, ou se ele trabalha aqui. Não. Ele é de São Sebastião, foi candidato a vereador em 2012 pelo PCdoB. Então, eu fico assim, vai muito ao encontro do que a V. Exª está falando, porque eu não consigo entender. Será que esse cidadão, ele reúne os requisitos, ou, de fato, é um profissional tão exemplar e tão competente para assumir um cargo que nenhum outro bauruense ou que nenhuma outra pessoa de Bauru possa exercer? Muito obrigado pela parte. Imagina. Me honra com a parte, nobre colega. Vim, doutora. Nós somos um berço universitário. Não precisa nascer aqui, mas que more aqui, que tenha abraçado a nossa cidade. Nós somos um celeiro de formadores de opinião. Não é possível que, dentro da nossa cidade, não encontremos pessoas qualificadas para ocupar essas posições. Parabéns pela vossa fala. Obrigado, coronel Almeida. Eu também, investigando, segundo os conhecimentos maiores desse cidadão, ele é corretor de imóveis. E acredito eu que, para exercer o cargo de diretor de apoio operacional, eu acho que tem gente aqui em Bauru, tanto funcionário de carreira, qualificado para estar assumindo esse cargo de diretoria. Então, esse ponto de interrogação que eu deixo para todos refletirem até que ponto vamos ficar aqui parabenizando o secretário, parabenizando o prefeito e nossa cidade indo para um lugar onde ela não é merecida, um lugar de lixo, uma cidade bonita que só merece ter melhor cuidado. Queria rapidinho também falar referente ao DAE novamente. Viu, Carlinho? O senhor tomou a parte aquele dia. O vereador Roger Barudi já falou aqui, referente ao calçadão, o movimento do calçadão está péssimo. Quem sobe o calçadão vê diversas lojas fechadas. O calçadão não é revitalizado há anos. E quando vai ter um movimento que está um munícipe lá indo lá fazer as compras na calçada, se depara com o DAE fazendo o conserto em plena luz do dia, lavando o calçadão e molhando o pé dos munícipes com água, com barro. Será que já não é hora de ter um horário para limpar isso aí? Para fazer o serviço? Vai pintar a faixa de dia, causa um transtorno imenso na cidade e no trânsito. O comerciante já não consegue vender que está fraco o movimento. Me para um caminhão do DAE e começa a jogar barro nas pessoas que estão indo comprar. Eu tenho até uma imagem, eu gostaria que mostrasse a TV Câmara para mim, rapidinho. Plena luz do dia. Isso é um absurdo. Isso aqui é uma pouca vergonha. Para comercial, no meio do dia, o DAE vem e faz o buraco, o lamaceiro, o cliente passando. Por que não faz isso aqui no final de semana, não faz a noite? Não, vai fazer hoje, atrapalhando. O movimento já está uma beleza, está conseguindo vender bastante, aí o cara vem e faz um buraco desse aqui no meio do calçadão, no meio do dia. É isso aí. É Bauru, cidade sem limites. Obrigado a todos. E aí, Obrigado.